Bom, Johnny, eu te chamei aqui e você não sabe exatamente pra quê, né? Ah, eu não sei. Você meio que falou ontem que ia começar os projetos hoje, então eu quero já saber o que que é. É, exatamente. E eu tenho uma missão pra você. Uma missão, tipo, literalmente muito, mas muito importante. Tá. Tá, então é a minha primeira missão da Katsuki? É, só quero saber de uma coisa. Você acha que você dá conta? Porque é uma coisa muito, mas muito importante, de verdade. Pô, eu dou conta. Não acho, eu dou conta. E eu andei treinando bastante de um tempo pra cá, então eu já tô forte o suficiente. Tá, tá. Pelo que eu fiquei sabendo, você já se esbarrou com a biju, não é mesmo? Como é que você sabe? Bom, eu tenho meus contatos, mas, de fato, eu encontrei... Eu encontrei, na verdade, não. Eu ouvi muitos, mas muitos boatos que tem uma biju em Sunagakuri. Eu não sei que biju que é. Na aldeia da areia? Exatamente, na aldeia da areia. Só que eu não sei que biju que é. Pode ser, sei lá, uma Matatabi, um Son Goku. Ah, na aldeia da areia a gente já desconfia, né? O Shukaku, provavelmente. Ué, pode ser o Shukaku, mas nunca se sabe. Então eu quero que você confirme essa atualização. Ok, então eu preciso ir lá na aldeia da areia, ver se realmente tem a biju lá e falar pra você onde ela tá? Só isso? Sim, é. E também ver se não tem ninguém lá por perto, porque, sei lá, pode estar alguém lá naquela vila. Relaxa, eu vou tomar cuidado. Você sabe que eu tenho um Byakugan, né? Então com o Byakugan eu posso ver se tem alguém espionando a gente ou não. Então tá tranquilo por aqui, por enquanto. Tá, é só tomar cuidado mesmo e depois você me avisa. Qualquer coisa, se você ver essa biju mesmo, é só boate. Fecho, fecho. Se eu encontrar alguma coisa, já passa a informação pra você. Não vou deixar você ficar fora disso, não. Tá, bom, é... Sobre o outro membro, parece que ele não aceitou. Peraí, o Gabriel, no caso. É, ele não aceitou. Ele só me enrolou mesmo. É, ele só queria algo por benefício próprio. Então é melhor ele nem entrar pra cá. Tá, então você tá pensando em outra pessoa já ou só vai ser nós dois por enquanto? Ah, por enquanto... Por hora é só a gente, mas eu vou ver com um aliado bem, mas bem, tipo, distante que... Eu fiz uma amizade com ele, talvez ele entre. Fechou. Tá, mas me explica um pouco de... Você conversou com o Cole de entrar na... De criar Katsuki, essas paradas. O que ele disse exatamente? Ah, ele disse que não era a vibe dele mais. Que ele não queria criar Katsuki. E que não era dos planos deles e o objetivo dele. Tipo, criar Katsuki. Caramba, isso é totalmente estranho, porque vindo do Cole, eu não esperava isso, sabia? É, nem eu mais fazer o quê? Aí eu falei, já que o Johnny já era da Katsuki e eu também, a gente seria, tipo, literalmente de dois membros por enquanto. Faz sentido, Nua. Tá, beleza. Eu vou lá. Qualquer coisa, eu te mando um ok aí no chat pra você saber que realmente eu encontrei. Se eu não mandar nada, provavelmente eu não encontrei nada, tá bom? Tá, só toma cuidado pra ninguém te ver. É, então, vou tomar cuidado com isso. Eles já estão ligados que a gente já criou a Katsuki e a gente tá por aí. Fechou. Tá, eu vou indo lá, Nua. Boa sorte aí com o que você for fazer, que eu vou... Ah, outra coisa. É, eu encontrei um esconderijo, depois eu te passo a localização. Ah, já temos uma nova base? Sim, é que essa daqui não vai ficar... Essa aqui é a provisória. E essa aqui é bem perto da Aldeia da Folha, né? Você deixa... Sim, esse é o problema. Mas vai indo lá e depois você me conta tudo. Fechou, valeu, Nua. Valeu. Ok, cheguei. Praticamente, é, aqui. A Aldeia da Areia. Agora eu só preciso chegar lá. Tá, pelas informações que foram passadas pra mim, pessoal, o Nua disse que por aqui provavelmente tenha abiju de uma cauda. No caso, o Shukaku. Então a minha missão aqui é investigar esse lugar e ver se eu encontro a localização dessa abiju. Deixa eu ativar o Berkugan. Quero dar uma olhada se não tem ninguém aqui por perto. Será que eu tô sendo seguido, né? E se tiver realmente um abiju por aqui, não será nada bom alguém conseguir descobrir essa localização, certo? Tá, mas pessoal, eu vou descartar a possibilidade de ter um abiju dentro da vila. E eu vou começar a procurar pelos arredores. E o que que eu vou fazer? Eu vou subir aqui na muralha. Eu vou subir aqui na muralha porque é mais fácil pra gente dar uma olhada em volta. Ih, beleza, consegui. Ok. Tá, agora é só a gente continuar explorando, olhando em volta. O Berkugan ajuda muito também. Então vai ser bom. Se tiver o chakra de algum abiju aqui por aqui, eu vou acabar descobrindo. Tá, não tem ninguém me seguindo não. Mano, é muito roubado esse Berkugan. Galera, se alguém tiver me seguindo, provavelmente... Ó, e eu consigo dar uma volta 360, mano. Isso é muito irado. Tá. Deixa eu continuar explorando por aqui. É, dentro da vila não vai ter. Porque se tiver dentro da vila, provavelmente já vai ter destruído a vila toda. Então é provável que esteja aqui por fora. Eu acabei aumentando até minha render distance pra gente conseguir ver um pouco mais além, né? Vou dar o Berkugan aqui pra dar uma olhada. Não, por enquanto nada. Ok. Cara, eu não sei se eu dou uma explorada aqui por cima das muralhas, ou se eu vou por baixo. Não sei. Mas eu preciso encontrar essa biju. Deixa eu deixar meu Berkugan ativo aqui. Porque caso eu ache algum chakra diferente, eu vou ser avisado. Vou vir aqui mais pro lado, porque provavelmente avise. Se eu ver alguma coisa. É, caraca, não tô vendo nada. Que estranho. Ah, outra coisa que aconteceu, galera. Eu acabei despertando novos poderes aqui do meu... Do meu Kikinkai, galera. Eu despertei esse Kameleina Dance. Que é, basicamente, eu ganhei uma espada de osso. Deixa eu ver. Caraca, ela dá muito mais dano do que a minha outra espada. Interessante, vou deixar esse aqui comigo. Tá, mas até agora eu não encontrei nada, velho. Nada, nada, nada. Que estranho. E o ruim é que eu já tô começando a ficar com fome. Beleza. Não tem muito chakra aqui por pé. Só chakra de animal. Não tô vendo nada de diferente. Caraca, esse é ruim, velho. Esse é ruim. O Byakugan, ele mostra todo tipo de chakra, né? Mas, alguns chakra, ele só mostra por mostrar mesmo. Então, acaba aqui não sendo muito válido. Ai, que que é isso? Caraca, do nada. Mano, que susto. Encontramos. Encontramos. O Shukaku tá aqui. Tá, eu não posso mostrar essa coordenada pra vocês, mas eu vou deixar salvo. Caramba. Mano, não tem nem como a gente enfrentar isso. Olha o tamanho desse bicho, velho. Tá, o Noah tava certo. Então é só passar essa informação pra ele. Que da hora. Cara, e, e, véi. E ele só apareceu no meu Byakugan quando eu estava muito perto dele, velho. Tá bom. Beleza. Conseguimos. Encontrei aqui o Shukaku. Não posso mostrar a localização pra vocês, porque senão vocês podem passar pra outra pessoa. Isso daqui é uma missão secreta da Katsuki. Então, pelo menos eu encontrei. Não dá pra ter uma noção certa de onde que é isso aqui. Porque eu também não mostrei aonde eu tava perto da vila. Mas tudo bem. Agora eu vou sair daqui. A localização já tá salva. Agora é só a gente vazar. E avisar pro Noah que a missão foi completa com sucesso. E, realmente, a teoria dele de ter um biju por aqui tá certa. No momento, temos duas bijus. Temos esse daqui, que é o Shukaku. E temos também a Choumei. Que foi uma das bijus que eu encontrei um pouco mais cedo do que todo mundo. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Pra ver se eu não tô sendo seguido, né? Ok. Tá, beleza. Caraca, missão completada com sucesso. Não fui seguido. Encontrei a biju. E ainda dei uma exploradinha em uma vila nova. Eu acho que pra manter essa biju salva, eu não vou voltar lá pro esconderijo do Noah. Eu vou continuar aqui na aldeia da areia. Vou ficar por aqui. Porque toda hora eu posso chegar ali, pessoal, e dar uma conferida se a biju tá bem ou não tá. Se ela tá ali ou não tá. Se alguém veio pegar ela ou se não veio. É melhor deixar tudo certo. Porque, assim, a localização da minha... Da minha... É Choumei? Da minha Choumei. Eu também não passei pra vocês, né? Porque vai saber se vocês vão passar pra outra pessoa. Não daria certo. Enfim. Vou ficar por aqui no escritório desse... Desse Kazekage. Como não tem... Como não tem nenhum Kazekage por aqui. Eu acho que eu posso ficar por aqui por enquanto. E eu não vou ser interrompido por nada. Então isso já tá de boa. Missão completada com sucesso, rapaziada. A outra coisa que eu não mostrei pra vocês é que eu consegui, pelo menos, despertar mais um dos meus poderes do estilo raio. Que, no caso, é esse daqui. Que é o besta de raio. Isso aqui é muito da hora, tá? Era um dos jutsu que eu não consegui usar antes. Mas agora eu tenho chakra suficiente e eu consigo. Então eu posso controlar onde ele vai, ó. E quanto mais eu carregar o chakra, maior ele vai ficar, galera. Se liga. É. Ele ataca tudo que tiver em minha volta. Mas aqui não tem nada, então não deu pra mostrar esse poder direito. O que que eu tô pensando? Eu tô pensando em treinar ainda mais pra, simplesmente, eu conseguir liberar os poderes mais fortes da minha Kicking Kai. Porque, simplesmente, os poderes mais fortes da minha Kicking Kai é o Clementus Dance Flower e o Breaking Dance. Esses dois, galera. Mano, isso daqui é elite, tá? Vai, vai, vai deixar eu muito mais forte. Ó, essa espadinha de osso aqui, ela dá 12. Tem uma, tem uma arma do, da minha, da minha, da minha Kicking Kai. Que é tipo uma lança. Ela me dá mais de 35 de dano. Então, cês tão ligado, né? Porque a Kicking Kai do pai tá monstra. Ah, eu acho que não tem ninguém aqui por aqui, por perto. Então, eu já posso ficar tranquilo e descansar por aqui. Agora, eu vou ficar treinando, pessoal, porque eu preciso ficar mais forte. Naruto Guerra começou. Akatsuki está criada. E eu espero muito que vocês continuem acompanhando essa série que é maravilhosa, tá bom? Beijão. Tchau.